Quem nunca olhou para alguma coisa em uma casa e pensou, hum, isso daí parece que está meio batido, hein? Isso parece que está acontecendo com o nosso famoso painel ripado, mas será mesmo que ele está saindo de moda? E, mais importante, será mesmo que você precisa se preocupar com isso na hora de fazer a sua casa ou a sua sala? Então, fica com a gente até o final do vídeo, que é isso que você vai descobrir nele. Então, curte, comenta e compartilhe com aquele amigo que está pensando em construir, mas está um pouco perdido nesse assunto. Não parece uma certa ironia que um item de design aparece como inovador e aí ele se torna tão popular, tão onipresente, que justamente isso faz com que ele fique saturado e ele se torna cansativo e acaba perdendo todo o seu apelo? Para mim, arquitetos e designers de interiores gostam de inventar moda. E se não foi ele que inventou certo elemento, ele pode até usar, mas ele não vai ficar tão satisfeito assim. Em parte, eu concordo com essa posição, mas para um elemento tão legal, eu acho que a gente pode abrir uma exceção, não? Acontece que algumas informações nos indicam que o painel ripado não é a mais nova novidade do verão. Nós temos a busca, o interesse pelo painel ripado se reduzindo no Pinterest, temos mostra como Casa Cor, que antes apareciam com um monte de ambientes com painel ripado e hoje esse já é um elemento mais extinto, digamos assim. Mas o painel ripado de madeira é um item atemporal. É a madeira, que é um material atemporal, com um padrão em ritmo, que é uma composição presente em vários elementos do design, em vários elementos artísticos. Inclusive, colunas gregas tinham aquele padrão em ritmo. Outro elemento que, para mim, nunca sai de moda é o muxarabi, lá da arquitetura árabe, que já tem centenas de anos e é feito de madeira e parece haver alguma relação de parentesco entre eles. Talvez o painel ripado tenha sido inspirado nos muxarabis. E estão aí há centenas de anos, então talvez algumas coisas nunca saiam de moda. Sim, porque eles cumprem, além de uma função decorativa, toda a questão da proteção solar, questão de separar os ambientes, colocar uma privacidadezinha ali. O painel de madeira apareceu com muita força para a gente agora nos últimos anos, mas ele está presente na Casa Farmsworth, que é um clássico da arquitetura da década de 50. Ele faz parte da decoração da sala da casa. Tem a Casa de Música em Portugal, que tem painel ripado no auditório. E se a gente for olhar para coisas que sempre usaram e, muito provavelmente, sempre vão usar, a gente tem esse mesmo padrão ritmado no deck de madeira, no forro, no piso de madeira. Além desses elementos que são mais clássicos, a gente tem um que eu não me lembro de alguém falando Nossa, mas que xoxo, que são paredes, né? Que a gente usa há centenas de milhares de anos e ninguém se vai falando Ai, nossa, que elemento chato, xoxo, que fora de moda essa parede reta. Não? Branca. Branca. Todos esses elementos que a Vanessa falou, passaram pelo teste do tempo e continuam aí, sem aquele protagonismo absurdo que o painel ripado teve uns anos atrás, mas todos eles se mantiveram dentro das casas. Eles também podem mudar até o material de que são feitos, mas as formas, por exemplo, as colunas gregas, elas... Você consegue fazer colunas hoje em dia não mais de blocos sólidos de granito, onde a gente vai substituí-las por gesso, o deck de madeira nem precisa mais ser de madeira, pode ser de garrafas PET recicladas, a típica madeira plástica que está muito em alta aí pelo seu custo de durabilidade. Então as coisas vão evoluindo as técnicas de fabricação, mas nem tanto assim a sua forma original. Quando as pessoas falam que alguma coisa saiu de moda, muitas vezes o que aconteceu foi a descoberta de alguma coisa mais prática para substituir aquela função e não um movimento estético que cancela aquele item, aquela aparência. Então esse elemento vai se reinventando e aparecendo para a gente de outras formas. Por exemplo, a ardósia, que a gente já usou, inclusive, e muitas vezes as pessoas perguntam, isso não está fora de moda? Porque as pessoas não usam a ardósia mais como antes, porque elas usavam muito, por exemplo, em pisos e aí as pessoas foram descobrindo outros tipos de piso muito mais práticos, muito mais limpos do que a ardósia. Mas ela aparece em outros locais, em outros formatos até. Como, por exemplo, a gente acabou de fazer uma fachada com ardósia, grafite, em um projeto nosso e o construtor, na hora de colocar, ele olhou, ele perguntou, você tem certeza que isso vai ficar bom? Vai, vai, vai ficar bom, confia. E na hora que terminou, ficou muito legal. Ele falou, olha, realmente eu não esperava que ia ficar tão bom assim. Então a gente vai inventando outras formas de usar um material que já não era tão bom para o piso. Imagina só a ardósia no sol, esquenta pra caramba, nossa, referindo um ovo nela. Mas para a parede, ela é muito legal, desde que tenha os devidos cuidados. Mas tem coisas que realmente você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não datar a sua casa. Por exemplo, as pastilhas de vidro, elas foram uma febre 10 anos atrás. Era uma fortuna, quase ninguém conseguia instalar aquele negócio direito. É um mar de rejunte. Quem é que adora rejunte aqui? Ninguém, né? Então, as pessoas olharam aquilo e falaram, nossa, que legal, vamos colocar. Começaram a gastar caminhões de dinheiro para colocar elas em tudo quanto é buraco, até no piso do box do banheiro. Olha que ideia sensacional. Hoje em dia, ninguém mais quer saber delas. E além disso tudo, é um elemento que demanda uma grande obra para ser retirado, renovado. É diferente de um papel de parede. Por exemplo, você pode colocar sem problema algum um papel de parede rosa com bolinhas em formato de elefante azul na sua sala. Não tem problema. Você vai lá, arranca daqui a dois anos, três anos e coloca outro. Renova a sua casa. As pastilhas de vidro são um bocado mais complicadas. Do mesmo jeito das pastilhas, a mesma coisa aconteceu com a febre do porcelanato 3D. Mas eu acho que isso tudo aqui que a gente está falando também é válido para o outro lado. Da mesma forma que a gente tem que se questionar se a gente vai colocar um item, um material para dentro da nossa casa só porque ele está na moda, acho que a pergunta oposta também é bem válida. Será que eu deveria abrir mão de usar esse elemento que eu acho tão legal só porque ele está na moda agora e daqui a pouco ele vai deixar de ficar na moda? Normalmente quem está preocupado com o fato de o ripado ter saído de moda são pessoas que não se sentiam muito seguras com essa escolha e acabaram sendo bombardeados de referências, tendências e acabaram se deixando influenciar sem perguntar se isso fazia sentido para elas. É tentador seguir as tendências porque de certa forma isso nos coloca numa zona de conforto que a gente sabe que ali a gente não vai errar. Só que justamente querendo fugir desse risco de errar nós podemos acabar num outro erro de colocar uma coisa que não faz sentido na nossa vida e acabar perdendo o encanto por aquele elemento. Do outro lado, nós temos profissionais que apostam demais nesses elementos de moda sem uma estratégia definida e acabam fazendo com que toda a personalidade daquele ambiente dependa daquele elemento. Tem alguns materiais que são universais a madeira, por exemplo é um deles ela sempre, sempre foi usada em toda a história da humanidade desde a primeira moradia e essa pra mim é a maior vantagem do painel ripado se feito com bons materiais com uma boa mão de obra se for tratado direito ele é um elemento de design único que vai trazer um ar de sofisticação bastante equilibrado pro seu ambiente pra sua casa pra vida inteira além de dar uma sensação de aconchego muito grande pro ambiente que ele tá. O ripado de madeira pode ser usado em uma variedade de ambientes e estilos de decoração pode ser personalizado em termos de tamanho espaçamento e acabamento pra se adequarem ao design desejado pode ser usado pra disfarçar imperfeições nas paredes ou tetos como rachaduras ou irregularidades na superfície pode ajudar a melhorar o isolamento acústico de um ambiente reduzindo a propagação de ruídos pode ser usado pra criar divisões de espaço em ambientes de plano aberto ou pra adicionar privacidade visual. E como a gente estava falando antes aqui o painel ripado pode ser reinventado na decoração ele pode ser de metal pode ser de outras cores pode ser colocado na horizontal pode aparecer no forro com outros formatos com outros tamanhos com outro espaçamento à medida que o tempo vai passando novas tecnologias vão surgindo e as fábricas conseguem produzir esses mesmos elementos pra lajes consagrados só que com outros materiais como a Vanessa falou um deles por exemplo é o alumínio que hoje em dia permite que a gente faça brises com perfis losangulares de alumínio mais com aquela pintura de madeira que é maravilhosa é muito parecida com a madeira de verdade e o melhor de tudo você pode deixar ele no tempo você pode usar na fachada com peças finíssimas sem se preocupar se elas vão empenar envelhecer partir rachar como acontece com ripados de madeira se você colocar eles pra pegar sol e chuva todos os dias do ano essas novas formas de fabricação permitem que além dessa função estética que ele tem muito legal pra interiorizar muito tempo que a gente comece a usar eles como proteção solar pra gente reduzir a conta de ar-condicionado né porque ele evita que o sol o bate direto mas ao mesmo tempo permite que o ar passe por entre eles a gente consegue fazer persianas com essa mesma aparência então isso tudo são variações que permitem usos cada vez mais diferentes lugares e formas do painel ripado entre muitas aspas o grande jogo é utilizar as tendências como inspiração mas sempre com um olhar crítico não só porque ele está na moda porque um item pode sair de moda mas apesar disso e também do outro lado não deixar de utilizar uma coisa só porque ela está sendo muito utilizada também então conseguir permear essas tendências essas modas logo se você quer usar algum elemento não importa qual seja simplesmente use claro desde que ele não fira muito gravemente algumas regras clássicas de composição do design tudo bem porque é a sua casa se você não usa os elementos que preenchem a sua alma para preencher esse espaço vai se tornar um ambiente vazio inóspito para você mesmo muito obrigada por ter chegado até aqui deixe seu like nesse vídeo se você gosta de painel ripado de madeira se inscreve aqui no canal porque vão aparecer muitos ripados de madeira aqui no nosso canal então até a próxima bora mozão acho que deixe que já pra você Tchau.